Guerra pelo comando do tráfico gera mais um CPF cancelado no município de Baião do Pará. Dessa vez foi Daniel, o matador! O matador não resistiu, há oito tiros na cara e tomou... Na jaca! No olho da jaca! Ele... Estica a tela... Como é que a gente segue, João? Mãe de Deus! Mãe de Deus! Não, vou fazer lembraana do Paris! Vai, Bruno, vai. Vai. Boa noite, Siqueira Júnior. Boa noite a você que nos dá o prazer da sua audiência. Com imagens de Nazareno Lima, eu sou o Grudão. O peso da notícia. Aí para o alerta nacional. E a mágica não tá querendo sorrir, tá querendo ficar séria. Tá com você, Siqueira. Obrigado, Brunão. É impossível, eu tô errou. Tchau, Brunão. Tire ele da tela. Tire, tire. Que é pra ele ver. Vai. Olha, é... É... Cara dele. É... 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 É...